Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos patentearam dois novos testes para detecção do novo coronavírus na saliva. Ambos têm alta sensibilidade e, se produzidos em larga escala por empresas parceiras, podem possibilitar a testagem em massa da população brasileira. Uma das tecnologias se assemelha a um medidor de glicose usado por diabéticos. Por meio de um sensor eletroquímico, o dispositivo portátil faz uma análise quantitativa da proteína Spike na saliva. O resultado pode ser acessado em questão de minutos pelo celular. A principal vantagem, em relação ao teste de antígeno convencional, é dispensar o uso de swab nasal. O outro teste permite detectar o RNA viral na saliva com precisão semelhante à do RT-PCR. Além de ser mais rápido e econômico do que o teste molecular, considerado padrão ouro para diagnóstico da COVID-19, possibilita analisar amostras de até 96 pessoas ao mesmo tempo. O outro teste pode ser acessado.